Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro, o Newton Nitro, do canal Newton Nitro. Estou aqui na Casa dos Quadrinhos, nessa parceria do Nitro Blog. E hoje eu estou com o pessoal do canal do Instagram Fora do Plástico. Então eu estou aqui com a... Mariana. Mariana. Pedro. Pedro. E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos, pessoal. Porque o canal Fora do Plástico é sensacional. Recomendo que vocês sigam, procura lá no Instagram Fora do Plástico. Para você que curte quadrinhos, para você que quer saber de lançamentos de quadrinhos, de quadrinhos independentes que passaram desapercebidos. Entrevistas, teve uma entrevista recente com o Laerte, fantástica. Então tudo lá, acessível lá no Instagram. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Folha de Plástico, sobre quadrinhos, sobre como é que está sendo essa experiência. É um canal que cresceu muito em pouco tempo, né? Por causa de um trabalho muito bom de conteúdo. Vocês conversaram tem quanto tempo, assim? É, o Fora do Plástico surgiu como uma necessidade nossa de conversar com outras pessoas sobre quadrinhos. A gente já conversava um com o outro, né? Sessão de Mariana. Sessão de Mariana. E lá a gente sentia essa falta, assim, nossa, mas não estava sendo suficiente. Só falar, ah, eu li isso, gostei, o que você achou, ah, também gostei. Mas a gente queria levar isso para mais gente. E aí a gente viu que talvez se a gente criasse um espaço para que a gente pudesse levar o que a gente pensava, principalmente o que a gente pensava para as outras pessoas, né, ter essa, ganhar essa troca em um espaço maior, ou seja, quebrando todas as fronteiras com a internet, a gente conseguiria fazer algo bacana. E aí o Fora do Plástico foi tomando outras proporções também, né? E a escolha pelo Instagram surgiu muito pelo fato que a gente viu que existia uma lacuna ali no Instagram de aproveitar alguns quadros, de criar um espaço não só com nossa opinião sobre determinado quadrinho, mas levar também informação, levar notícias, levar entrevistas, levar um conteúdo bem diferenciado do que era feito ali por outras páginas de quadrinhos. E a gente também não leva muito jeito, assim, para vídeos e tudo mais. Então por isso também que a gente não, muita gente se perguntou por que vocês não foram para o YouTube e tudo mais. Ou por que vocês não fazem agora ou migram para o YouTube. Mas a gente sempre foi bem firmes na nossa resposta que não. A gente vai manter só no Instagram, desde o início, é nossa proposta, vamos manter a página só lá. Vocês começaram a entrar nesse universo dos quadrinhos como, assim? Foi aquele famoso Turma da Mônica, heróis e depois descobriu o resto? Comigo foi Turma da Mônica, eu sou leitora de Turma da Mônica desde... Até hoje. Eu fui alfabetizada com Turma da Mônica, de verdade, alfabetizada mesmo. As primeiras histórias que eu li foram da Turma da Mônica. E aí eu fui, no curso de jornalismo, eu descobri o jornalismo em quadrinhos. E aí tudo que eu tinha visto com Turma da Mônica aflorou de volta, assim, veio aquela... Aquele... A lembrança do meu gosto por quadrinhos. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu começar a procurar outras coisas. E aí eu comecei a ler, né? Leituras do Brásco e Nobel. Como é que foi diferente? Eu, apesar de ter tido contato com Turma da Mônica quando eu era criança, obviamente, mas eu gostava de mangá. Eu era apaixonado por cultura oriental. Você entrou pelo Japão. Exatamente. Eu assistia muito animes, né? Ainda assisto. E depois da faculdade comecei a explorar mais o universo dos quadrinhos. Saindo dos mangás, exatamente. Ainda leio hoje. E confesso que eu acho que mangás é o que menos leio hoje em dia. E aí quando a gente se conheceu naquela coisa... Ah, do que você gosta? Ah, eu gosto de filme, eu gosto de série, eu gosto... Ah, eu gosto de quadrinhos. Ah, eu também gosto de quadrinhos. Aí a gente tinha essa prática de, ah, eu li isso aqui, olha, dá uma olhada. Aí ela li, depois a gente... Então vocês dois juntos, vocês têm uma biblioteca enorme, assim, de prazer em casa? É, é. Aí acaba que a gente se resumia aquilo, né? Só um bate-papo entre nós dois sobre aquela obra. Era muito bom, mas não era suficiente, né? Você perguntou sobre o nosso ciclo de amizades, tem outras pessoas lá em Mariana que gostam. Eu acho que deve até ter, mas não... A gente não tem essa prática, a gente tem a humildade, a gente não tem muitos eventos, né? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum. A gente tem até um amigo ou outro, assim, que gosta de ler, mas lê muito eventualmente. Ah, não entendi. Pede dica. Então teve uma série, igual o Demolidor, fez bastante sucesso na Netflix, né? Aí muitos amigos meus me procuraram, ah, me indica um quadrinho bom do Demolidor. Então eu acho que depende muito. Não é igual a gente que toda semana tá procurando. Você é consumidor mesmo, né? Que gosta, assim. É, é isso. É legal. Vocês também têm uma certa abordagem mais jornalística em relação aos quadrinhos, né? Então provavelmente quando vocês leem os quadrinhos, vocês veem subtextos, você vê a questão socioeconômica, cultural, o que que tá refletindo ali, que tipo de temas estão sendo trabalhados e tal. Vocês fazem isso quando vocês estão lendo, vocês estão analisando e selecionando os quadrinhos? Na verdade é porque a leitura, ela é sempre a primeira camada, né? Ah, sim. Existe sempre muito mais atrás daquilo que a gente tá lendo, né? Muitas vezes, por exemplo, um caso clássico, o Joe Isacco, que é o grande autor do jornalismo em quadrinhos, o autor de Palestina, é um quadrinho sobre a questão da Palestina e que, assim, você tem a história das pessoas, mas você tem todo um contexto político, econômico, religioso, todo um contexto ali por trás. E quando a gente vai ler um quadrinho, é claro que esse é mais explícito, é jornalismo em quadrinhos, afinal. Mas tem vários outros quadrinhos que, um exemplo, outro exemplo. Clássico. Saga. Saga é o Space Opera, mas ali a gente tem questão transgênero, a gente tem preconceito, a gente tem guerra de classes, a gente tem vários temas que o Brian, né? O Brian que envolveu o autor, ele coloca ali e que a gente consegue observar e que a gente pontua na resenha. Porque a gente acha que isso é importante pra que as pessoas percebam que o quadrinho, ele não é uma mídia, porque a gente busca muito quebrar com essa ideia também de que quadrinho é coisa pra criança, é também, é coisa pra criança, mas também pra adulto, pra idoso, pra quem quiser. Exatamente, porque existem os mais diversos temas. O que o pessoal tem que entender sempre é que quadrinho é uma mídia. Como qualquer outra. A mídia pode ser... A mídia é uma mídia, é um meio. Assim como o cinema, né? É, assim como o cinema, assim como o RPG também, que o pessoal acha que é pra criança. E os quadrinhos, eles têm essa... Foram por muito tempo, claro, por causa da própria questão da leitura, ela, dos quadrinhos, ela nunca... Dificilmente ela ia até a fase adulta. Normalmente na adolescência... Aqui, no ocidente, né? É, no ocidente. Pessoa se desinteressa e só depois... É, vamos falando... É, são casos raros, eu acho. Isso, falando do nosso ciclo de pessoas, tem gente que falar... Na minha geração da década de 80, né, o pessoal que tá hoje lá com uns 40, 45 e tal, que cresceu com quadrinhos, muitos, né, eu, o Cristiano, uma galera aí, já continua lendo. Inclusive, um dos motivos de você ter tantos filmes com super-heróis, com filme de gênero, ficção científica, não sei o quê, que explodiu, é porque a galera da minha geração chegou agora em posições de poder e agora fala assim, agora eu vou fazer o que eu quero fazer e tal. Então, assim, esse preconceito ainda existe, mas é muito, 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 assim, restrito realmente ao pessoal que tá de fora desse universo. Quem tá dentro do universo, a gente observa que não existe esse... É, não existe. Mas é importante observar que o quadrinho, assim como um filme, assim como uma série, assim como um livro, ele tem várias dimensões e que todas essas dimensões, elas são importantes pra que ele seja analisado, porque às vezes a gente tá lendo uma história sobre um romance, mas que na verdade tá falando sobre uma questão muito mais profunda, uma questão social e isso é uma forma que os quadrinhos também trazem, os quadrinhos também têm esse potencial de tocar em lugares que nem sempre são a primeira camada, que são explícitos, né, vamos dizer assim. E que cumprem diversas funções, né, e o bom da mídia dos quadrinhos, que é uma mídia diferente das outras, né, o pessoal fala assim, ah, quadrinho é como cinema, não. Quadrinho é como um romance, né, uma prosa, não. Quadrinho é literatura. Quadrinho é literatura. A questão é a seguinte, como qualquer toda mídia, você tem coisas de altíssima qualidade, você tem coisas, obras-primas, você tem coisas que é mais descartável mesmo, que é pra farra também, que também tem o... Eu também defendo o direito de todos os criadores de narrativa também de criar coisa descartável também, né, e escapista, por entretenimento. É, porque o entretenimento é entretenimento, né, você simplesmente quer abrir ali, ler, passar um tempinho, e sem compromisso, e sem... E é totalmente normal, é totalmente compreensível, e é justo, não é? É justo, não é justo. Não é algo que a gente precisa combater, né? É, não, lógico que não. É lógico que a gente que curte quadrinho e tal, que aprecia, a gente tenta sempre divulgar aquilo que a gente considera, né, ser de qualidade. Como é que a linha editorial, como é que vocês selecionam qual obra que vocês vão colocar, vão destacar? É, a gente tem muita coisa em comum dos gostos, mas a gente separa na hora das leituras, porque senão a gente não dá conta de publicar quatro opiniões semanalmente, né? A gente publica quatro mini-resenhas, a gente não considera resenha... É, que é uma coisa muito mais... Porque o texto é muito curtinho, né? Isso, não dá pra fazer uma análise muito profunda, né? É algo mais sensorial, mais do que a gente tá pensando. Quatro por semana, né? Então a gente tem que dividir bastante o que a gente ganha, o que a gente compra, pra dar conta de manter essa periodicidade na página. Sim. Como que a gente avalia? É o seguinte, muitas das editoras nos perguntam, ah, quais quadrinhos do nosso catálogo você tem interesse? Então a gente já dá uma filtrada, né, diante dessa procura deles. Mas acaba que a gente procura publicar muito o que tá sendo lançado. Porque eu acho que a maioria da pessoa que tá acessando aquela página é um leitor que tá... Que tá buscando a indicação, que tá, né? Bem antenado. Bem antenado. Vocês gostam de... Quem quer saber o que eu achei daquele quadrinho, se vale realmente a pena comprar aquele lançamento. Até porque o quadrinho hoje é uma mídia muito cara, né? Os quadrinhos são, sei lá, 60, 70 reais, a faixa de preço ali. Então a pessoa fica... Confia tanto na nossa opinião, eu acho que... Que usa isso como base, né? Exatamente, espera a nossa opinião sobre aquele lançamento e pra decidir se vai comprar ou não. E a gente fala isso de comentários que nós já recebemos, assim. Às vezes a pessoa comenta lá na resenha mesmo. Nossa, que bom que vocês falaram isso, porque eu tava com medo de comprar e não gostar. E agora eu vou ponderar mesmo. Só se aparecer uma promoção muito boa que eu vou levar quadrinho tal. Porque vocês falaram que não é tanto. Então a gente procura, claro, a gente quer falar de clássicos também. É, a gente tenta balancear isso. Tenta balancear. Mas a gente procura muito o que é novo. Tipo assim, o que é os lançamentos mais recentes. É, isso vale tanto pra quadrinho internacional, ou seja, os quadrinhos que estão... Vencedores do Eisner, quadrinhos que estão... Tá mais hypado, né? É, que estão no hype. E também pra quadrinho nacional, que tá saindo agora. Quadrinhos de... De quadrinistas que não tem... Quadrinhos independentes. Quadrinhos independentes. Independente, é. E aí quando a gente vai aos eventos... O FIC, né? No ano passado, a própria Comic Con, que sempre tem... Exatamente, são boas oportunidades pra gente ter acesso a esse quadrinista independente e ter acesso ao material dele. Então a gente faz questão de ir nas mesas, pegar o conteúdo, né? E fazer os nossos comentários na nossa página. É isso. Ótimo. É porque eu sempre gosto de incentivar. Então eu aviso pro pessoal, olha, se eu não gostar, eu não vou resenhar. Aí eu mando um recado pra pessoa e falo assim, olha, ó, não tá bom ainda, tá? Eu não vou resenhar. Desestimula alguém que tá começando. Pois é. E que muitas vezes vai levar aquela sua crítica. Tem que tomar muito cuidado, né? É, na verdade, a gente, quando uma editora, por exemplo, envia um quadrinho pra gente, a gente não... A editora tá enviando, mas a gente não tem um compromisso de falar bem daquela obra porque a editora enviou, porque a gente tem uma parceria de receber alguns quadrinhos e tudo mais. Então, assim, se a gente... Tem uma digitalidade. O seu público não vai confiar. Exatamente. Pede a credibilidade toda que a gente crie. É o público desses nossos anos. E a gente tem o costume, lá no Fora do Plástico, de dar a nota. Por quê? Porque a nota é a forma da gente cravar um... Como se fosse uma posição. Uma posição. Claro que isso, às vezes, não é fácil. É bem difícil. É, é bem complicado. Porque a gente, muitas vezes, a gente queria dar um 4,75, mas a gente não tem como dar um 4,75. Ele não é 5, ele não é 4,5, mas a gente tem que... Aí a gente tem que definir. É 5 ou é 4,5, por exemplo? Você tem o sistema de 0 a 5? A gente tem o sistema de 0 a 5. A gente nunca deu uma nota 0, mas a gente vai colocando no balãozinho, assim, bem na imagem do post, vai no balãozinho qual é essa nota. E a gente tem as meias, né? Então, 3,5, 4,5, 2,5, a gente tem o meio ponto. Mas a gente não tem decimal. Então, a gente só vai trabalhar com essas notas assim. É uma forma da gente se posicionar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar muito bem, antes de dar, por exemplo, 2 por um quadrinho nacional, porque como que isso vai chegar para a pessoa? Como que a gente vai trazer isso para um quadrinista que, às vezes, está na primeira obra, um quadrinista que, às vezes, está aprendendo a se firmar no mercado, a fazer o quadrinho. Aprendendo a trabalhar com a mídia, né? E, por isso, a gente, às vezes, faz isso também. Manda um feedback, mas a gente busca trazer resenhas de quadrinistas independentes também, até quando a gente não acha fabuloso, mas a gente acha, ou é um quadrinho que vale a pena... Ou tem potencial. É um quadrinho que vale a pena você ficar de olho, ficar de olho até mesmo no artista, nas próximas obras. Então, a gente também tem que ponderar isso, porque a gente não tem uma rolagem infinita de um blog, de um site. A gente tem um limite ali do Instagram. Legal. Então, a gente também tem que ter uma resenha bastante dinâmica, que a pessoa entenda em palavras-chave o que a gente está pensando daquilo, né? E sem, é claro, dar detalhes, esses spoilers da obra. Isso, é, porque é bem chato, né? Se a pessoa está na dúvida de comprar, ela vai ter resenha. Então, eu não posso contar. Quando tem spoiler, vocês colocam lá? Não, a gente não coloca spoiler. Assim, por exemplo, um volume 2, provavelmente vai ser spoiler do volume 1, mas se alguém morreu no volume 2, a gente não vai contar. A gente tenta introduzir um pouquinho daquela obra, mas, olha, quem não leu o volume 1, pare de ler agora. O volume 2 é muito bom e pronto. Mas é porque a gente, pelo menos, a gente subentende, né? Que um volume 2, a pessoa já conheceu ali. Se ela topou ler a resenha de um volume, né? Ela já está correndo sem livro. Ela já está imaginando assim, ó, eu não li o volume. Mas, assim, a gente nunca coloca como spoiler. Às vezes é algum acontecimento que já veio ali num volume anterior, mas que não é nada... Ótimo, legal. O que esse ano vocês leram que vocês falaram assim, NÓ, esse quadrinho... Nacional primeiro, nacional primeiro. Nacional, sim. Esse quadrinho que eu li, gostei. Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha. Marcelo Quintanilha é um nome... Então, como é que chama? Como é que chama? Luzes de Niterói. Aí o pessoal da cozinha ali que faz a... Vai colocar ali. Vai botar aqui e tal, tudo beleza. Luzes de Niterói. Luzes de Niterói. Eu morrei em Niterói dois anos, adoro Niterói. Esse autor, o Marcelo Quintanilha, ele é de Niterói. Hoje ele não mora mais no Brasil, ele mora em Barcelona. Mas ele é um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro. Ele... A maioria das publicações dele hoje saem pela Editora Veneta. Esse é um quadrinho que saiu pela Editora Veneta. Tem alguma obra dele, assim, sem ser essa, assim, que é famosa? Tem que Tugue Stênio, isso virou filme este ano. Tugue Stênio. Virou filme este ano. Foi lançado em março, por aí, bem no início do ano. E tem o Palco de Vidro, que é um quadrinho também muito... É o seu favorito, né? É o meu favorito dele. Ele faz um trabalho... Qual que é o estilo dele? Ele tem um estilo muito realista. É falar sobre vida humana, assim, sobre cotidiano, sobre as miudezas, sobre pensamentos, sobre aquilo que você guarda, que você não mostra para os outros. Então, assim, os quadrinhos dele têm uma pegada muito... Psicológica. Psicológica. Psicodrama e tal. Isso. E normalmente são extremamente realistas. Então, até o próprio traço dele traz um pouco isso, assim. Os traços lembram até um pouco fotografia, porque ele tem um traço muito focado no real, sabe? E o Luzes de Niterói não foge disso. E o Luzes de Niterói se passa em Niterói? Se passa em Niterói. Se passa em Niterói nos anos 50, que o pai do Quintanilha, ele foi jogador de futebol. Ele chegou a ser... Eu não tenho certeza. Profissional? Eu acho que ele chegou... Eu não sei se... Eu não li. Se foi... Não, na verdade, era a segunda divisão, se eu não me engano, do campeonato carioca. Eu acho que é considerado profissional, né? É a segunda divisão. Então, profissional. Vamos colocar que é... E ele... O pai dele é parte da origem dessa história. E Luzes de Niterói fala sobre uma história, né? Um caso do pai dele. E essa história, uma história quase fantástica que o pai dele vive, é uma aventura ao lado de um grande amigo, em que ele quase corre o risco de perder um jogo importantíssimo, em que ele ia estrelar vestindo a camisa do time que eu não vou lembrar o nome, mas um time da... 15 de Piracicaba. É. E é um quadrinho, assim, muito... Tem uma pegada histórica, porque tem uma linguagem que tá muito marcada pelos termos da década de 50, então... Tem um trabalho de pesquisa histórica bem legal. Ele é muito preciosista, muito preciosista. Então, assim, e é o que eu acho que é o grande destaque do Quintanilla é isso, né? Como ele consegue te colocar na narrativa por completo. Então, ele ambienta, seja na arte, seja no roteiro. O roteiro, inclusive, ele sempre constrói de uma maneira diferente. Alguns vão trabalhar mais com o psicológico, então você lê o pensamento do... Você tem um narrador que é o pensamento do protagonista, muitas vezes é um narrador que é aquele narrador observador que tá só assistindo tudo. E nesse caso, a gente tem uma mistura dos dois, sabe? E o próprio Quintanilla, ele tem essa coisa do sotaque, da pesquisa, muito firme, assim, de... Por exemplo, o tungstênio se passa na Bahia. É como se você estivesse lendo soteropolitanos falando. É impressionante, assim. É impressionante. Você lê, mas você escuta o sotaque. É preciosíssimo, assim, né? Porque tem um cuidado imenso. Não tem um trabalho com o português, também. Tem um trabalho com a linguagem. E no Luz de Niterói tem esse mesmo trabalho, só que com a questão histórica. E são algões, grandões, estilo europeu, assim... Não, ele é quadradinho, assim... Não, é formatinho, formatinho. Bem... Mas bem grossinho. Nossa, bem grossinho. Lembra até, assim, uns tankobons, uns mangazão, né? É preto e branco. Não, ele é colorido, ele é colorido. Ah, que fantástico. Eu acho que dos últimos do que tá ali... Eu acho que... Todos os últimos dele... Todos foram preto e branco. Não, o toque de vidro veio antes, não? Não, eu tô pensando que todos os últimos dele quase foram preto e branco. Ah, não sei. Ou tons de cinza, assim... Então, o Quintanilha, né? Marcelo Quintanilha. E o seu? Pô, tô pensando em algum nacional aqui. De... De uns 2, 3 anos pra cá, assim... Ah, tem... Tem Angola Janga, tem... Angola Janga. Angola Janga é maravilhosa. Angola Janga é... Aí, se explodiu, né? Igual eu sei que era ele, não é do lado. Mas o Angola Janga é porque, como o Angola Janga falou, a gente divide os quadrinhos... Eu li Angola Janga. Ela que leu Angola Janga. Ah, é. É, é. Mas você leu o... O... O do Shimamoto, que você gostou muito. Nossa, esse é do Júlio Shimamoto? É. Grande mestre. Cidade de Sangue, pra mim, o melhor... É do ano passado. É, nacional do ano passado. Isso eu comprei no... Cidade de Sangue, do mestre Shimamoto. Isso. E aí, como é que é? E aí, é uma história crucial. É um jornalista que acabou de... Eu não lembro bem, que eu li no meio do ano passado. Ele acabou de conseguir o emprego numa redação. E ele trabalha como fotógrafo. Aham. Fotógrafo policial. Aí, acaba que ele começa a se envolver com uma parceira, uma amiga ali, colega de trabalho. E isso... E aí? Leva a um tanto de confusões. Ah, esse é um caso... E o mais interessante de tudo... Eu não... Vem estilão Fargo, assim. Isso, exato. E o mais interessante de tudo é que o Shimamoto... Ele desenvolveu uma técnica. Ele desenvolveu uma técnica pra desenhar esse quadrinho. Aham. Foi uma... Olha, foi uma coisa muito escrota. Foi tipo uma quita e... Em cima de papel, foto sensível. Foi uma coisa assim. Depois se tem que precisar. É uma... É uma fritação mesmo, assim. É um negócio impressionante. Exatamente. Bem experimental, assim. E o roteiro é do Márcio Júnior. Isso. O tempo do Márcio Júnior e o desenho do Shimamoto. E eu acho que a... E ficou sensacional. Nossa, pra ver o melhor quadrinho. E eu acho que o grande plus, assim, é essa técnica que o Shimamoto desenvolveu que dá um charme a mais ao quadrinho, sabe? Ficou bem bacana, assim. Ficou bem cru, assim. Isso, e como tem muito sangue, a única cor viva, assim, no quadrinho é o vermelho, né? Aham. Então... Tipo, tipo, assim, Siri, né? Isso, isso. E o resto é o preto do... E o resto é o preto, né? Dessa técnica, né? É. Então ficou muito bonito. E ele é bem abstrato, né? Por causa disso. Como não? Foi uma das melhores leituras do ano passado. O motivo pra eu amar quadrinho é isso, é porque não tem só o texto. Assim, amo literatura, mas quadrinho tem um... é uma mídia muito completa. Então, assim, além de você ter, às vezes, aquele roteiro sensacional, você tem uma arte que, às vezes, a arte, ela não é... e eu acho que a gente, muitas vezes, fala sobre isso. A arte, ela não precisa ser deslumbrante, realista, não. Muitas vezes, em traços simples, em... É, tem que cumprir o objetivo. O objetivo, justamente. O objetivo narrativo, né? Tem aquela obra, Entendendo Quadrinhos, Scott McLeod, acho que é o nome. Isso. Isso. Certinho. Bota aqui, obrigatório, todo mundo tem que ler 15 vezes essa obra, pelo menos. Desenhando. É, o... Isso. A arte, ela precisa ouvir, não é o texto. E aí, ele fala mesmo, até uma certa... tem até um... dependendo do objetivo do artista, do escritor, né? Quanto mais realista fica a arte, mais você desidentifica. Sim. Dependendo do tipo de história que você tá... E quanto mais simplificada a arte, né? Tipo a Mônica, né? Que é um redondinho, outro aqui. O Boni, né? Que é só aquele negocinho ali. O Boni é um ótimo exemplo. Todos os Boni, eles são traços simples. Super simples. Mas eles têm emoções tão complexas. Eles funcionam dentro de um universo que é tão complexo que você fica assim, gente. É impressionante como o Jeff Bezos conseguiu... A identificação dá direto. Justamente. Justamente. E quando, às vezes, quando você vê uma arte muito realista, aí dá aquele efeito assim que parece que fica estático. Então parece que você descola. A não ser que cheguem uns caras como o John Buscema, que era um monstro que fazia uma arte realista no Conan dele, que é a alga-prima dele. E, ao mesmo tempo, conta a história. A arte é uma coisa medonha e, ao mesmo tempo... Mas o Alex Ross... É, mas o Alex Ross, ele tem um grande impasse, né? Se é tão realista que chega a ser estático ou se funciona bem. Eu acho que depende da obra, funciona. Depende da obra, depende do conceito, né? Do conceito. Como é que funciona. Ou até mesmo da quantidade de texto que tem na página, assim, para não te deixar cansado. Porque a arte dele, você fica ali, né? Observando tanto de detalhe, a luz, tudo. E aí, se você tem muito texto na página, aquilo te cansa muito, né? Então, tudo tem um peso, né? E a outra coisa, cada obra é um universo em si. Nossa, é tão bom que nos lembrou outra obra, né? Ah, exatamente. Passou a sensação de tal. Mas um artista, você só pode, se for comparar, você só pode comparar com as outras obras dele. Porque você está dentro do universo dele. É isso. E você pode também analisar uma obra pensando em termos de originalidade, em termos do que ele está fazendo com o gênero dos quadrinhos, o que ele está fazendo com o gênero da obra em si. Isso é um outro problema que eu vejo em resenhistas, né? Às vezes, ele não sabe qual gênero que ele está lidando ali. Porque, às vezes, o modo como você analisa um quadrinho dos X-Men, por exemplo, não pode ser o mesmo modo que você analisa o Janga... O Angola Janga. O Angola Janga. Porque é a mesma coisa que comparar um elefante com um avião. São duas coisas... Parece parecido, mas os símbolos, o diálogo, o contexto, a semiologia, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E é justamente por isso que é tão difícil fazer listas de melhores do ano, sabe? Porque a gente, às vezes, tem... Sempre passa aquela sensação de que está sendo injusto com alguém. É, porque você pensa assim, nossa, mas... É muito difícil você elencar, porque justamente cada obra é uma obra. Como é que você vai comparar? Nossa, é super... Acho que a parte mais difícil do final de ano é elencar uma lista. Mas vocês fazem essa lista, né? Vocês fazem essa lista dos melhores do ano. A gente fez no ano passado nacional, separado, e dos quadrinhos internacionais. Ótimo. E, então, vocês conseguem lembrar do ano passado? Nacional que ganhou foi Cidade de Sangue. Cidade de Sangue, do Shimamoto. Isso. E internacional. E internacional foi... Foi... Ayako. Arte de Charles-Chan Rockshay. Ayako ficou na segunda posição. Ayako é um mangá do Osamu Tezuka. É sensacional. Nossa, eu só tenho elogios. Eu só tenho elogios. É uma obra, assim, é uma obra muito pesada, é uma obra muito densa. Ela é densa até de verdade mesmo, porque ela é desse tamanho, é um mangazinho desse tamanho. Mas é um quadrinho muito complexo, que tem muitas camadas, que fala sobre a vida no Japão, no pós-guerra. Ok, Ayako. Ayako. Apareceu aqui. O Ayako é do pós-guerra. Pós-guerra, isso. É a história de uma família, uma família um tanto corrupta, e dessa protagonista que é a Ayako, que é a coitada que parece que tudo resolveu desabar nela. E é um quadrinho que fala muito sobre machismo. Dentro da cultura japonesa. Dentro da cultura japonesa, uma questão muito patriarcal. Patriarcal, é complicado. E que também traz uma realidade muito dura. Não é um quadrinho que fala sobre isso de uma forma singela, não. É muito duro, é muito... É mais pra realismo mesmo. Tem muitos temas, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas tem muitos temas pesados, e eu acho que assim, é uma obra que tem gatilho, então é uma obra que tem que... a gente tem que falar dela, mas é uma obra muito boa, mas também muito densa. E o nosso primeiro lugar foi a arte de Charlie Chan Rokshai, da editora Pipoca e Nanquim. É um quadrinho que é quase uma enciclopédia, e chega a ser cômico, porque ele traz a história de um determinado autor, esse Charlie Chan Rokshai, que é um determinado autor de Singapura, em que você acompanha toda a trajetória dele como quadrinista, desde que ele começou fazendo tirinha, até publicar suas obras, e ele sempre tinha uma questão muito forte contra o regime em Singapura, só que ele não existe, essa pessoa, ela simplesmente não existe. Um leitor mais desavisado acha que... Ele é um artista? Chama Sonny Liu. Sonny Liu, é. Sonny Liu. Ele é chinês. Ele é... É singaporeano. Eu acho que ele é de Singapura. Eu não tenho certeza se ele é de Singapura, ou se ele é tailandês, mas enfim. A gente vou ganhar o Primo Eisner. E assim, é uma obra muito... parece uma enciclopédia, porque você consegue observar ali várias fases da arte, então você vê que ele tem tanto traço... O traço vai mudando ao longo do quadrinho. O traço vai mudando ao longo do quadrinho, e você fala, gente, essa pessoa realmente existiu, mas não. E é muito bom isso. É um quadrinho assim, que ele entrou no nosso primeiro lugar, porque é um quadrinho muito diferente de tudo que vinha sendo publicado. E é meio meta, né? Meta narrativa. É um quadrinho sobre quadrinhos, né? Sim, justamente. Sobre fazer quadrinhos. Justamente. Traz muito essa questão da metalinguagem mesmo, do quadrinho falando sobre o quadrinho, a arte, sobre a arte. E em termos de quadrinho mais mainstream, assim, do ano passado, qual que vocês acham? É o Saga que vocês estão curtindo? É, o Saga é queridinho nosso lá, né? É, nossa. Saga... Mara é super fã, ela que acompanha. Eu acompanho o Saga porque... Você tá percebendo que as melhores leituras... Eu fico esperando os TPBs. Não lê tanto assim de super-heróis, a gente lê alguns quadrinhos, pontualmente alguns quadrinhos são... Mas, por exemplo... Claro, por exemplo, O Longo Dia das Bruxas, eu li só este ano. A gente pega esses relançamentos da Panini e lê, aproveita e lê. Mas a gente não acompanha, assim, regularmente todos os quadrinhos de super-heróis. Inclusive a gente tem que ler agora o quadrinho da Nova Thor, né? A Nova Thor. É, aproveitar o momento. A Poderosa Thor porque, né, a gente... Agora é a hora, né? Já que vai estar no cinema, a gente... A gente tem que estar muito bom e tudo mais, a gente já tem os... É muito bom, é muito bom. As versais lá, a gente vai ler. Mas, de mainstream, você acha que Saga seria o grande destaque? É, Saga... É porque Saga é um... Eu acho que... Saga consegue... E Saga seria mainstream? É. É. É mainstream. É mainstream. Assim... Não é super-herói, né? Não é do nível super-herói, mas também sim, né? Mas é, e é hype. Tem hype, tem um monte de site, não sei o quê. Autor, super conhecido, né? Exatamente, exatamente. É porque como a gente... Eu tô tentando lembrar da nossa lista, mas aí tudo que veio na minha cabeça era assim... É... Shangri-La, que não é mainstream, veio o... Muita ficção, sentido. 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros por segundo, que não é... E o mangá também, no mangá vocês não mexem. O mangá também, por exemplo. Ano passado a gente leu o Zumaque, que foi uma republicação. Da Devir. Da Devir, que saiu aqui. É. Esse é um tegão, muito bom. Tem um mestre. Exatamente. Tem um concreto. É, Tekon é... Uma pena que aqui no Brasil não saiu um dos melhores mangás, o último vai chamar Homunculus. Hum, cadê? Nossa senhora. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, ó. Quem tiver aí, procurem na internet que isso é maravilhoso. O... O... Como chama? A Devir, né? A gente do A Devir, mesmo que lança o Saga, tá com um selo muito bacana. O Tsuru. E ela tá revisitando, né? Esses clássicos. É, trouxe o... O Zumaque, o Tekon. É... Trouxe o Homem que Passeia. O Homem que Passeia. É... Teve mais um do... Famoso, assim, sei. Que eles trouxeram, eu não lembro. Nonumbá. Nonumbá. É, aquele dos... Da guerra. Todos vão lembrar. Nossa, esse é sensacional. Esse constou na nossa lista, eu não lembro. É, não lembro. É sobre a Segunda Guerra Mundial? É sobre a Segunda Guerra Mundial. É do mesmo autor do Nonumbá. É o... Shigeru Mizuki. É, o Shigeru Mizuki. Mais ou menos o nome da obra dele. É uma obra... É uma obra sobre a guerra. Ele esteve na guerra, né? Ele... Viveu, passou. Viveu, venciou, exatamente. Ele foi uma... Existe uma missão que era meio que quase um... Era quase uma missão oficida, né? Uma missão oficida, né? É, não. Conta isso, sabe? E é bem legal. Eu acho até melhor que o Nonumbá. Mas a Tsuru... O selo Tsuru da Devita, eu acho que tá... Bem forte isso, né? Revisitando esses clássicos esse ano. Eles vão trazendo, né? E trazem um formato bem bacana, né? Exatamente. Revisitar alguns já saíram e outros são inéditos. São inéditos. E este ano ainda, apesar de não ter publicado nada este ano, a gente já sabe aí que vai vir muita coisa bacana pro fim do ano. Umas coisas... Legal. Quais quadrinhos que você acha que seria, tipo, leitura obrigatória pra quem tá entrando nesse universo dos quadrinhos? Assim, acho que Watchmen e Sandman a gente nem vai... Nem fala, né? Watchmen e Sandman e Cabelho das Trevas. É, são quadrinhos que são assim... Aham. Acho que eles extrapolaram a ideia do clássico, porque tem pessoas que não gostam de quadrinhos, mas leram. E pra elas quadrinhos... Aquila, por exemplo, né? É, e assim... Mas eu acho que tem alguns quadrinhos que talvez não se encaixem no termo clássico, porque, por exemplo, o Maus é um clássico, mas... Isso, mas aí que obra que vocês recomendam, pessoal? Dentro dessa linha que vocês curtem, tipo Palestina... O Maus é assim... Se você quer ler um quadrinho, se você quer começar a ler quadrinhos, leia Maus, porque Maus é genial. Maus é... É chorar até dizer chega, mas tudo bem. E eu acho que diz muito sobre a época também. Quando o Arthur Spilman começou a fazer Maus, falar sobre o Holocausto era uma coisa que era diferente do que... Nunca se... Era algo... E assim, não é só falar sobre o Holocausto, é falar sobre o Holocausto usando gatos, ratos, o que é aquilo? Então, assim... A própria forma como foi publicado o Maus, eu acho que é um quadrinho que... Que marcou muito, continua a marcar e continua influenciando. Então, assim... É importante para a formação como leitor. Como ser humano, assim, mesmo. Sabe? E... Então tem que ler, né? Tem que ler, tem que ler. E é bom, assim. Acho que é muito difícil não gostar. Exatamente, é. Eu acho que é do quadrinho que... É um clássico que agora está voltando. Não terminei, porque ainda não terminou a publicação no Brasil, mas é Boni. Eu gosto muito de Boni. É como se fosse um clássico. Boni, Boni, Boni. E Boni é... Quando é um dos noventa, final dos noventa. É, começou... Começou em noventa... Já veio no FIC, né? É, começou em noventa e quatro, terminou em dois mil e alguma coisa. Eu acho que é noventa e quatro, mas é início dos noventa, terminou nos dois mil. E... E Boni é um quadrinho para todo mundo. Por isso que eu indico, assim. Porque é um quadrinho que você consegue ler com seu filho de dez anos e você consegue ler sozinho e dar gargalhada. Eu acho que as próprias MSPs... Também, tem essa... São boas, eu acho que, para iniciar, sabe? Um leitor. As Breaks MSP... As Breaks 9, eu sou baseado em uma obra do Jeremias, que é muito bom. Jeremias, Laços. Eu acho que Jeremias também é outro quadrinho, assim. É qualquer coisa dos cafajos, pode ler. Mas acho que o Jeremias é outro quadrinho, que é quadrinho da vida, né? Para você ler para a vida, para você levar para a sua formação. Para você suplicar na escola. Isso. Para você falar... Jeremias. Jeremias Pele. Isso, que é uma MSP, que é do Rafael Cal... Roteiros do Rafael Calça e desenhos do Jefferson Costa. Isso. E Jeremias é realmente um quadrinho que fala sobre racismo, é um quadrinho que trouxe uma luz para um personagem da Turma da Mônica, que sempre foi muito lá do B. E por acaso ele é... Por acaso não, né? Eu estou sendo irônica no por acaso. Ele é um personagem negro que não aparecia nas capas. Então, por que o Jeremias não... Por que não fazer uma graphic do Jeremias e trazer ele como protagonista? E assim, foi um sucesso de vendas. É um quadrinho que é muito importante para falar sobre isso, porque trabalha com uma criança. O racismo é na infância. Também tem a questão do racismo... Estrutural. Estrutural mesmo. Desigualdade no Brasil. É, e falar assim, gente, existe sim racismo no Brasil. Que legal, ótimo, excelente. E é um quadrinho que... Não só, acho que as outras MSPs também tem muito MSP de aventura bacana. Tem, tem. Eu acho que é uma boa forma de trazer os leitores que estão ali na Turma da Mônica nos seus 13 anos, que já estão deixando... Já leram, né, há muito tempo atrás, se eu conheço o personagem, a força da nostalgia pega, mas num pouco mais aberto. E a partir daqui, ele vai descobrir nos outros quadrinhos. É, e... Eu acho que pode ser um bom gatilho, assim, para você continuar a desbravar esse mundo dos quadrinhos. É, de Europeu, o que é que você lembra aí? Nossa, Europeu, eu acho que eu gosto de Verões Felizes, acho que vale a pena. É, Verões Felizinhos. Uma trama de cotidiano, assim, bem bacana para... Tchim, tchim. É. Acho que a gente já não está indo, a gente está indo mais assim. Por exemplo, para começar a ler quadrinhos, acho que tem vários quadrinhos que são bons, assim, de... Eu, pelo menos, assim, quando vou indicar um quadrinho para uma pessoa que nunca leu. Eu penso muito pela... Se é uma leitura... Não penso que é uma leitura muito cabeça, assim. Uma leitura confortável, né? Uma leitura mais de entretenimento para a pessoa, para ela se divertir, para ela ter prazer em ler aquilo, entendeu? Mas quem está interessado em mexer com quadrinhos, mexer com resenhas de quadrinhos, análises e até produzir quadrinhos, aí não. Aí tem que ler algumas obras para entender como é que foi também a evolução. Uma das coisas que eu falo básico, básico para todo mundo que trabalha com quadrinhos, tem que ler Will Eisner. Tudo! Sim. O que tiver do Will Eisner, que você conseguir botar a mão, você tem que ler. Scott McCloud também é muito bom. Scott McCloud, mas o contrato é para Deus, ler os quadrinhos do Spirits, o Nova York. Então, outra obra que eu acho legal para o pessoal aqui no Brasil, para entender a evolução do quadrinho brasileiro, né? A geração dos anos 80, que começou lá no Chiclete com Banana, que você tem Glauco, você tem Angeli, Laerte. É engraçado que o Laerte e o Angeli são quadrinistas. São. Só que eles são considerados cartunistas, né? Então, eles atingem um público gigantesco, muito maior do que se eles fossem só quadrinistas. Mas eles são quadrinistas, gente. E tem quadrinhos do Angeli, tem quadrinhos do Laerte, Pirazzo Tietê, Glauco, aí tem Nickel Nausea e tem aquela galera. Tem, tem o Gonzales, né? O Fernando Gonzales, o Manifão, o Nickel Nausea. Tem o Enfio. O Enfio, o monstro. Como não conhecer o Enfio, né? O Enfio tem um papel muito importante. Aquela questão que a gente falou, do que o quadrinho, né, nos anos 80, ele falava muito sobre o comportamento, falava muito sobre o que era viver naqueles anos, o finalzinho da ditadura, né? Aquela coisa da própria forma de vida da cidade grande. Era muito comportamental mesmo, né? E o Enfio já era mais político, né? O Enfio, um pouquinho antes, né, na década de 70, né, no início dos anos 80. E dentre esses quadrinhos, que é de leitor obrigatória, você curte o Persepolis? O Persepolis, é. Eu indico Persepolis pra todo mundo, porque é um quadrinho feito por uma mulher, então a gente tem que reforçar a importância das mulheres nos quadrinhos, de incluir mais Isso tá crescendo cada vez mais. Justamente. E a gente vê um quadrinho que é um clássico e que é de uma mulher, isso é incrível. E a Marjane Satrap, que é essa autora iraniana, ela conta, é uma biografia em quadrinhos, ela conta um pouco da história dela e um pouco da história do Irã ali ao mesmo tempo, todo o processo do Irã como um país muito ocidentalizado ali, né, mesmo que no mundo árabe era um país muito ocidentalizado, mas que veio... Sofreu a revolução cultural, né? Justamente. E passou a ser um universo completamente diferente, justamente. E ela foge, né? Ela não foge, né? De certa forma ela foge. Foi alta desigualdade, né? Ela vai estudar na França e aí ela vai descobrindo, né, um universo muito diferente, esse choque cultural e a Marjane, eu acho ela incrível pra contar histórias. Tem outros dois quadrinhos dela que saíram no Brasil, Frango com ameixas e Bordados. O Bordados traz a história das mulheres da família dela, assim, elas sentam sempre aos domingos, elas sentam em volta do, acho que é Samovar, alguma coisa do tipo, é o bule deles lá. E elas ficam contando o caso da vida dos outros, assim. Então, assim, é como se você tivesse leu fofoca de família, mas é muito divertido. Isso, mas na cultura, né? Na cultura do... É, e mostrando o empoderamento daquelas mulheres da maneira delas, assim. Dentro da... Dentro da forma... Daquela cultura patriarcal. Isso, as brechas que elas conseguem pra exercer o poder, pra exercer a voz delas. E já o Frango com ameixas é um quadrinho que é mais... É, que fala também sobre a família. Ela tem essa coisa, né, de falar muito da vida dela, ou das pessoas que estão próximas dela. E Frango com ameixas é sobre um tio que simplesmente decide morrer. Ele fala, quero morrer. Só que ele não se mata, assim, ele não come de suicídio. Ele espera o momento em que a morte leve ele. Então ele tenta morrer por, assim, ele deixa de comer e aí ele vai passando um filme na cabeça dele sobre toda a vida. E é um quadrinho também que tem uma narrativa muito gostosa. Mas a obra-prima dela mesmo é Persépolis. E é um quadrinho que precisa ser lido, precisa ser conhecido, principalmente por essa questão que eu disse das mulheres, né? É importante a gente ter isso. Então, gente, então aqui a gente termina esse papo ótimo. A gente vai chamar outras vezes aqui o pessoal do Fora do Plástico. Todo mundo siga lá no Instagram. Procure lá, Fora do Plástico. Tem quatro vezes por semana, vocês atualizam, né? Não, na verdade a gente faz postagens todos os dias. Todos os dias, postagens diárias. Postagens diárias. Aí, diferentes quadros, né? Isso. Hoje a gente publica o Giro, que é o nosso resumo de notícias, assim. É como se fosse uma revista no Instagram, né? A gente tem um formatinho de rolagem, né? A pessoa vai passando pro lado e vai conferindo as notícias da semana, tudo só que focado em quadrinhos. Tem um quadro de listas, toda quinzenalmente nas segundas-feiras. Aí tem um quadro de listas, né? A gente escolhe um tema, o almanac e também nossas opiniões. É, o almanac é esse. São, sim, quatro vezes na semana. São quatro mini resenhas, né? Mini resenhas. De obras recentes. De obras recentes. Publicadas no Brasil, né? Isso, publicadas no Brasil. Exato, a gente foca nisso, a gente não faz importado. Isso, só obras brasileiras. É, por causa da questão da acessibilidade mesmo, da pessoa poder... Chegar lá na hora mesmo ali, já clica ali e já compra. E a gente também faz posts esporádicos. Ontem mesmo a gente anunciou um quadrinho da Editora Veneta, um lançamento em primeira mão. De vez em quando a gente faz umas brincadeirinhas, uns joguinhos, assim. Porque a gente também tem essa característica do entretenimento. A gente tenta ser jornalismo, a gente tenta não, a gente é jornalista, né? A gente fala muito no viés mais jornalístico, mas a gente tem essa questão do entretenimento, de misturar um pouquinho isso. Legal, então muito obrigado por ter vindo aqui. Pessoal, continua aqui seguindo o Casa dos Quadrinhos, Nitro Blog e agora o Fora do Plástico. Até mais. Até mais. E aí, pessoal? Tô aqui, o Tio Nitro aqui na Casa dos Quadrinhos com a Mariana e o Pedro. E aí, pessoal? Que eles são de um canal aqui do Instagram sensacional de quadrinhos chamado Fora do Plástico. Isso, Fora do Plástico. Então hoje nós vamos conversar aqui, fazer uma entrevista com eles, vamos falar tudo sobre quadrinhos, tudo sobre Instagram e quadrinhos e também sobre os melhores lançamentos desse ano de 2019. Aguardem! Até! Até! Tchau!